O que é que eu levei a senhora para casa? Não precisa, filho. Eu já causei muitos problemas para vocês. Vou passar a noite aqui. Mas amanhã eu quero voltar para o interior. Não estou me sentindo bem, filho. Eu preciso voltar. Pela última vez. Quero morrer lá. Não fala isso, mãe. A senhora vai melhorar. Quero te pedir o último desejo. Vê meus netos pela última vez. Deixa abraçar a Mookie. Me deixa cobrir o ardado e beijos. Sim, claro, mãe. A gente vai para casa para a senhora ver os seus netos. Não insiste assim. Agora, podem ir. Não, então eu vou ficar aqui com a senhora. Azim. Não deixa seus filhos sozinhos. Cuida deles. A Uliá vai cuidar deles. Dona Esma. Vão cuidar muito bem da senhora aqui. Obrigada, querida. Nos vemos mais tarde. Até logo, Lia. Efsum, filha. Querida. Você está doente? Eu estou bem. O que aconteceu, Efsum? Nada. Você está ruim do estômago? Você pode fazer um chá de limão com menta para ela? Mamãe. Papai. Já sei quem está me perseguindo. Você tinha dito que era o Arda, Efsum. É o Nekati. Quem é o Nekati? Você disse Nekati? Quem é o Nekati? O Nekati é o motorista do Mermet. O que o motorista do Mermet, Emir, tem a ver com a gente? Como ele sabe de tudo? Quer dizer, como isso é possível, Efsum? O que ele tem a ver com isso? Talvez o Arda saiba de tudo. Ele me confrontou. Disse que sabe da minha vida toda e me jurou por Alá que... que vai me ferrar. Eu estou com medo. Ele me ameaçou, mãe. Te ameaçou? Filha, ele não te fez nada, né? Não, não fez. Eu... não sabia o que fazer e também não queria ir lá para a mansão, então... será que... que eu poderia ficar aqui? Ai, Alala. Você ouviu o que ela falou, Elias? Essa é sua casa, minha filha querida. Você não deveria perguntar uma coisa assim? Claro que pode. Sempre. Ele te fez alguma coisa, filha? Hein? Não. 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 Definitivamente, eu não vou permitir uma coisa dessas. Como você pode... decidir sozinho? Abaixa o tom de voz, Uliá. Eu ainda não decidi. Isso pertence à família. O Ates não tem voz na nossa empresa de jeito nenhum. Eu sou o chefe da nossa empresa. E o que eu disser é o que vai ser feito, Uliá. Se você tomar essa decisão, vai ter que responder a minha, a guarda e a mamãe. Ah, que bonito. Você deveria ter sentido essa mesma paixão pelo seu marido e pela sua sogra. Ela está à beira da morte. E você aqui brigando comigo por dinheiro. Que vergonha. Mehmet! 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 Doutor! Doutor! Vem aqui! Doutor! Rápido, por favor! Nada, Elias. Ninguém atende? Não, o telefone está desligado. Estou morrendo de medo de alguém ver a gente. Joga umas pedras na janela. Espero que os imbecis não ouçam a gente por alá. Devagar. Assim vai quebrar. O que vocês estão fazendo aqui tão tarde? Por que você desligou o telefone? Não sei. Eu esqueci de ligá-lo. Estou sabendo que o motorista é um tal de Nekat. Manda ele vir aqui. O que vocês querem com o seu Nekat? Não te interessa. Não te devo satisfação. Chame ele aqui. Tá bom. Vou chamar. Ele estava por aqui. Isso é estranho. Dona Norã. Senhor Elias. Estão me procurando? Estou aqui. O que você quer, Tess? Eu acho que hoje eu agi errado. Me desculpe. Tudo bem. Eu sei que eu errei. mais do que você esperava. Só de pensar em você ir embora, eu fico louco. Tess, mas a gente não está mais junto. Somos somente duas pessoas que moram na mesma cidade. Mas você é a única para mim nesse mundo, Barras. E você sempre vai ser. Desculpa, Tess. Tenho que desligar. Com quem você estava falando? Com a Yelis. Ela... Ela quer que eu empreste o caderno para ela estudar. Você está bem? Uhum. Estou. Escuta, Bahar, eu... te agradeço por não... contar para a mamãe o que aconteceu. Efson, ele vai sair ileso depois do que ele te fez? Tem coisas piores. Tem... coisas piores na vida. Tem tanta gente que... vive... sem pagar pelos pecados, mas em pouco tempo acabam castigando a si mesmas. É bem pior fazer uma coisa que você não quer fazer. Dizer coisas que você não quer dizer para as pessoas que você ama. Me desculpa pelo que eu te disse ontem. Eu sei que eu te magoei muito, Bahá. Quando eu fecho os olhos... me dói no coração. Eu sinto um nó aqui, é horrível. Eu não durmo. Eu não consigo dormir faz tempo. Eu tomei um caminho... que nunca termina, entendeu? isso não tem fim. Tá tudo bem. Para de pensar nisso. Eu te amo muito, Bahá. Eu te amo. Você é a minha única irmã. Eu te amo. aqui. Agora... podem falar, senhores. Quem você acha que é, rapaz? O que você quer da gente? Você é louco? Por favor, você pode acalmar essa velha? Não precisa faltar com respeito com a gente. Fala o que você quer. Escuta aqui. Você já pegou uma bolsa transbordando de ouro? Lá tinha um milhão, não tinha? O que mais você quer por lá? Nossa, olha só. Que interessante você. É igual a Efisun. São iguaizinhas. Ela fica furiosa. Ela grita. Tal mãe, tal filha, não é? Cuidado com o que diz, rapaz. Senhor Yusuf. O ouro. A Efisun. A Bahá. E a troca das filhas. O que houve, seu Elias? Acho que eu te assustei? Sei de tudo o que envolve vocês. Olha, Negat. Por favor. Olha, eu te juro. Eu te juro por Alá. A gente não tem dinheiro. Por favor. Olha, meu marido trabalha em Obel o dia inteirinho. Olha pra ele. É um dos poucos homens honestos que tem. Me fala. O que a gente poderia te dar? Você quer nossa vida? Quer nossos rins? Me diz o que quer. Nurã. Minha querida. Vocês não têm dinheiro. Eu já sei. Mas o seu mermé Temir tem. Então fala com o Efisun. Ela vai pedir pra ele. Até porque eu não preciso de tanto. Eu só quero cinco milhões. Elias tem noção do valor que ele tá falando. Hein? Bom, vamos, vamos. Faço as contas em casa. Não tô com tempo. Eu vou indo. Então a gente vai se falando. Combinado? Até logo. Que ela te amaldiçoe, Negade. Espero que você vá pro inferno e queime por toda a eternidade. Seu maldito. O que a gente vai fazer, Elias? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, Elias? O que a gente faz? O que a gente vai fazer? Mermet? Eu acabei de conversar com a Uliar. Ela falou que você vai dar umas ações pro Ates. Também tenho que dar satisfação pra você. Satisfação? Impossível, Mermet. Só sua esposa teria esse direito. E hoje eu fui na empresa pra te ver. E encontrei a sua amada Sret. Do que você tá falando? A coitada... Não aceitou o dinheiro que a Efsum te pediu. Na verdade, eu acho que não foi suficiente. Talvez ela queira mais alguns milhões. E eu acho que você não se importaria de dar pra ela, não é? Afinal, ultimamente você anda tão generoso. Tá distribuindo suas ações, distribuindo o dinheiro da sua família pra ex-namorada. E pelo jeito vai continuar fazendo isso, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 POR FAVOR A CIDADE NO BRASIL 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 DUcuS . VAYA A CIDADE NO BRASIL . . Lząvamos. . . . . . Amém. 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 Sinto muito pela perda, senhor. Que ela te conforte. Nenhum de nós esperava que fosse tão rápido. Eu e as enfermeiras fizemos tudo o que era possível. Sinto muito por dizer isso, mas aparentemente sua mãe se rendeu. Quanto tempo a gente vai esperar? O tempo que for necessário olhar. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.